Música Depois que eu te conheci fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente em mim O nosso quebra-cabeça teve fim Se for sonho não me aguarde Eu preciso flutuar Pois só quem sonha consegue alcançar Eu quero que vai Que dei o sol, que dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade, meteoro da paixão Moção de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Música E aí Tava o violência de me garbi a caixa Música 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 Música